Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas a gente vai primeiro fazer assim, vamos curar primeiro, tá? A gente é healer, vamos curar primeiro, aí depois a gente vai tentar ficar mais tempo no dragão, papapá, aquele negócio todo, certo? É isso que a gente vai fazer quando a gente recebe um healer novo. E que tipo, o outro é muito bom, tipo, o do fogo não é pouco bom não, é bem bom. Só que é o seguinte, ele te coloca numa situação que nem sempre você queria estar, tá ligado? Que é você ficar pra frente na batalha. O que é o gordinho? Agora que acaba a mão, tipo, você só tem que acertar pra ir pra mão de volta. Nossa, como eu queria abrir o dragão agora. Não, eu não tenho um dragão. Foi uma boa opção? Não. Mas não importa, a gente tem que mostrar a dominância. Opleee! Ih, o healer não tá lá. Quase mudando tá aqui, gente. Ficaria aqui no momento. Tá? Esse cara, se eu tivesse a quest, eu já estaria acabando já com o menino ali. Que porra! E o cara apanhou aqui, pelo amor de Deus. Tá, no nível 4 a gente vai pegar... Esse aqui, quando a gente tá com 75% a mais de vida, a gente vai... Nossa, eu sei ver se eu sou o que eu queria. Eu sei, tô ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Vou sair do meu E. Ricardo, você não foi com o seu time. Não, mas meu time também não devia estar lá agora, né? Mas tudo bem. A gente só não deixou o Asmodan empurrar, porque tem uma coisa que eu odeio, é o Asmodan empurrar. Aí você vai falar, Ricardo, o healer não fica sozinho na lenda. E assim eu tenho que terminar. Não, porque a gente tem dois healer, tá? Segundo que eu odeio que alguém empurra, hein? É uma coisa pessoal mesmo. Tá? Então, Ricardo, mas você faz isso. Então, quando eu faço, não tem problema. Mano. Alguém pode ficar no top? Pra eu não poder ficar aqui, não precisar ficar aqui? Eu queria muito, assim. Tipo, muito. Mano. Vamos ver quem gaviza o suficiente tributo dessa vez? Ah, o que a gente tem aqui? Ela tá fazendo full fire. A gente precisa nível 7. Ah, o Asmodan vai empurrar? Não. Que bom. Eu vou ter que dar a volta. Ó a coruja, ó a coruja, ó a coruja. Fica aí, Joe. Ó, vai lá. Agora a gente vai pegar isso aqui e agora a gente vai começar, ó. Vai curar, fazer a florzinha. Curar, fazer a florzinha. Ó, gente, ó. Curou. Eu ainda não tô no 75%. Tá? E aí, achou que eu tinha empurrado. Mano, eu não tenho... Aí, agora eu feio a florzinha, tá vendo? A florzinha vai fazer com que o meu próximo rio não custe nada. Não custe vida, no caso, né? É... Engraçado que ela não virou dragão também. Ó, tá vendo a florzinha ali? Beleza, 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 beleza. Aqui, ó. Tá indo no top. Olha o quanto XP. Olha o XP do top, gente. Gente. Nem tinha... Mas parecia ter bastante. Vamos lá, acho. Ai, filho do céu. Tô indo aí. Tô indo aí. Ó, ó, ó. Eu vou te curar, tia. Então, no dragão, além de aumentar o seu... Relaxa, fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Além de aumentar o seu... O tamanho da área do W, ele vai curar o Q e ele não perde vida, né? Então você pode... É, porque não é esse o barulho do Q. Não sei se vocês estão achando que eu tô tentando... Não é esse o barulho do Q. E... A lextrasse é um pouco complicada, tá? Ela pode parecer um healer super simples. Eu vou pegar esse aqui, porque eu tô muito, muito, muito afim desse. Eu acho muito mais louco isso aqui. É... E vocês vão ver o porquê é louco. Porque se alguém pula em você... Sabe o ultimato do Junkrat? Sabe? Basicamente isso. Aqui, cara. Eu tô vendo. Eu quero por esse cara aqui. 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 Tipo, não vai ter treta assim? Uau. Curou. 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 E... Cheguei. Curé. Ah, é. Curei Vai embora Curei Vai embora Curei Uh Ai, não recebiu Ai Ai, tá vindo um dragão aqui Ai não Ali, cancela Alguém cancela, cancela lá Não Eu curo Aqui Ah, eles vão vir seco aqui Uh Cura Cura Vai Cura Beleza Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo Tipo, o bot tá tomando um napo Mas um napo de tal maneira Nossa, você não vai morrer, né? Não, ele tá suave ainda Ele chapou Ele chapou Desplou Beleza Me dá essa flor Perfeito Véio Para de ficar soltando essas orbs, mano Cura aqui também Me dá essa flor Perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Assim, perfeito, perfeito Não tá, não é mais perfeito Tipo assim Da pior situação Deu bem Deu boa, deu boa, deu boa Deu boa, deu boa, deu boa Vem aqui, chapou Chapou Ele chapou Ih, você vê isso aqui Me dá florzinha Já vai voltar agora de novo Já cura ele de novo Me dá florzinha Então, em questão de heal Isso aqui vai curar demais Can you all their boss? Eu estou de acordo Escolha um talento Tá, nível 3 a gente vai fazer o seguinte A gente vai deixar um cara lento? Não Alguém tem stun na gente? Não necessariamente Eu vou tentar pegar isso aqui Não, eles não estão no gosto Então, se alguém chegar perto pra matar a gente O que a gente faz é clicar R e pronto Acabou, abraço Ninguém morre nenhum Tá bom Você vai embora Você pode dar a volta no mapa se quiser Com aquele ultimate Mas tipo a volta no mapa Em 80 dias A gente tem que agora lembrar Isso aqui Quando cura uma pessoa com stun Volta, diminui o cooldown Só que é um heal Cadê? 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 Ixi Oi, time Fala que vocês pagaram pau Fala que vocês pagaram pau Fala pra mim Mano, pra tretas Esse ultimate é muito pica Ah não, o cara me vai um pouco Tá me tirando Não, 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 eu não posso apanhar, eu não Qualquer pessoa, menos eu, não, 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 eu não posso apanhar Qualquer negro, menos eu, isso Eu sou a única pessoa que não pode apanhar O rio tá aqui, tá ligado? O rio, o rio, tipo, existe Double boss, ok, double boss, então, tá ótimo Ok, double boss, ok Já foi chamado Um cara chamou, velho Tipo, ah, vai, dá pra ir pra baixo com o boss, dá, mas o seu time não tá lá Você me entende? Então, você fica de boa e vai pro time Você não tá tomando laser não, né? Não, não tá não Perfeito, perfeito, perfeito Ó, de novo aqui, ó, plau E me dá florzinha Perfeito, ó, 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 tá do lado, do seu lado, coração Gente, gente Vamos, a gente vai fazer escola de coração Tá? Chama-se escola de coração Agora eu tive uma coisa meio gay, mas Dê aí Aí a gente vai colocar isso aqui Quando cura o cara, ganha armadura E a gente já pega florzinha ali também Tá? Outra florzinha ali pra você Plau Eu não posso apanhar Tá? Eu posso cancelar demais aquilo, tá? Tipo, demais O meu ultimate Gente, se eu for cancelar eu faço Oi? Hello? Masterful Vocês tão me tirando Isso aqui a gente chama de Hilux Trasa Hilux Trasa Vamos empurrar o mid aqui Já que tá aqui, ó Empurra o mid Tá aqui Já tá aqui, né? Tem muito aqui O top vai demorar muito, tá ligado? O que que a outra pegou? Puta, ela pegou a orbzinha Ela quer curar Joana demais, mas Você não vai bater mais do que eu vou curar Joana Mas nunca Nossa, o tio foi Cadê? 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 E voltei Cheguei Dá a florzinha Ok A gente vai virar o dragão agora Porque a gente vai dar o cacete A gente chama de cacete real É um nabo muito grande assim Na verdade Pode ser que a gente morra Pega, pega, pega Curou 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 aqui também Bateu Bateu Curou Bateu Bateu Curou Curou Oh não O menino morreu Tentava meio que ir pra frente mesmo Então tá suado Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu sei que podia ta ir matando o cara, mas que agonia aqui Ficou 0,2 Vocês não tem agonia? Eu tenho Agonia é falar mais alto que o outro Eu vi 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 Ai, eu vi Eu vi Se ela tivesse o meu ultimate, ela não teria morrido. Na volta, ela teria dado o R e... Acabou. Vamos pegar esse aqui? Vamos pegar esse aqui. Ou a gente pega o que aumenta a vida, cara. Não, não. Ei, chapo. Ei, chapo. Mano, se alguém... Olha lá. Pode enriquecer. Minha hoje não é muito boa, não. Pegue isso aí. Obrigado por não esperar pela... Quem me desafia? Então, vocês estão vendo... O rio tá ali, não tá? Olha lá. O rio tá lá. E tá vendo como a minha vida não abaixa. Então quer dizer que eu tenho mais movement speed. Porque a gente pegou o talento do movement speed. Não é? Tá vendo que o movement speed não sai daqui. Agora a gente faz isso aqui, ó. E agora a gente voou. E a gente faz isso aqui, ó. Curou. 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 E a gente chega aqui, assim, mais ou menos, ó. E... Perfeito. Tá vendo? Você viu que a outra Alexstras... Ó, a gente tem uma diferença de rio bacana. Você viu que a outra Alexstras, ela fez a build do E, no caso, né? Então o que acontecia? Ela ia muito pra... Ela queria soltar o E. Queria soltar o E. E a gente fez o quê? Só curou. A gente poderia ter usado o melhor E. Com certeza. A gente teve várias situações que a gente poderia ter ido mais pra frente, no caso, né? Sabe em quem eu vou votar? Nossa, 50% de teams damage. Ah, eu vou votar em mim. Não vota em mim nunca na stream. Tá aqui, o primeiro voto. Mas... Vocês entenderam o que aconteceu? É... A outra Alexstras, eu falei isso aquele dia. As skills dela são complicadas. Por quê? Porque... Ela perde vida. Eu joguei com os Genjis no PTR. E... Era muito difícil. Por quê? Que por mais que você tenha esse talento aqui, ó. Quando você acerta um herói, você recupera 10% do seu máximo de vida. Mas, de novo. Você tem que soltar o primeiro e você tem que soltar o segundo. No segundo, você começa a curar 10% do seu total de vida. Só que o quê? Você perde 15%. Então, você tá optando por você se curar ou você... Como é que chama? Ou você curar os outros, no caso, digamos assim, né? E o que acontece? Esses talentos aqui são um pouco complicados quando você vira o dragão. Entendeu? Porque o Flame Buffet não vai... Ali, ó. Isso como é que você vai fazer? Isso aqui não vai funcionar dentro do dragão, se não me engano. Tenho quase certeza que isso aqui não funciona. Só que os meus funcionam. Entendeu? E não que esse sirva pra alguma coisa dentro do dragão. A linha do set é um pouco complicada dentro do dragão ali. Mas esse aqui funciona. E a questão é que você fica com o dragão lá longe. E se alguém chegasse... Empurra pra longe. Se alguém chegasse... Ela é como... Nesse estilo. Não tô falando que é o melhor estilo. Não tô falando que é o estilo certo. Eu tô falando que como um healer. Isso que eu nem precisei usar isso aqui muito. Eu usei tipo duas vezes. Como um healer. Jogando como simplesmente um healer. Ela pode ser sim um ótimo healer. E ela fica protegendo a backliner. Porque se alguém chegar... Empurra pra fora. Tipo, se alguém chegou... Empurra pra longe. Chegou e jogou... Empurra pra longe. Quase como estava acontecendo com o troll ali. Mas nem precisava. Porque a gente estava pulando. E esse ultimate. Além de ser muito pica. Eu acho que ele é muito, muito pica. Você viu que eu usava ele pra... Tipo... Atacar. Ah. Se alguém pulasse em mim... E foi embora. Acabou. Abraço. Já vazei. E... Usando no meio... Tipo, você vê... O diabo tá sempre do lado de alguém. Atirando de provavelmente... Se o time tá... Se o time adversário tá pulando no seu time. Você pega pelo menos dois. Pelo menos dois. Que é o cara que tá atacando. Mas... Isso num x1. Mas em... Mais... 3x3. Ou coisa assim. É... O seu alvo vai ter alguém perto. De preferência. Pelo menos o tanque. Então você consegue curar essa pessoa. E bater no tanque. Curar. Curar e bater no tanque. Curar e bater no tanque. E você consegue pegar bolinhos de dois. De três. Por isso que esse aqui nem é tão difícil. Esse aqui... A gente não chegou a usar ele na batalha. Mas esse aqui não é tão difícil. Então... Isso... E esse aqui é super situacional, né? Os outros... O da armadura também podia ter pego. Por causa do troll. Ele mistunava e dava armadura. É... Mas eu gostei bastante dessa combinação aqui. Tá ligado? É uma combinação que... Ela é focada em heel. Ela com certeza é focada em heel. Mas lembrando que a Alex Trash é super complexa. E era... E é pra ela ser... É pra ela ser jogada como um mix. Isso aqui funciona? Com certeza funciona. Porque você fica mais tempo no dragão. Tá? É... Então você pode soltar o dragão mais vezes. Ah... Esse aqui... Com certeza. Porque você vai fazer com que o cara simplesmente... Não ande com 60% é muita coisa. E significa que em... Isso aqui em até... Pequenas batalhas. Alex Trash é contra um... Por exemplo. Contra as Modan ali. É... Ou 2x2. Ou mesmo quando pulam nela. Ela tem muito o que fazer. É... Nessa aqui. Ela vira como se fosse um healer. E o dragão é pra ser usado como uma... Um instrumento de defesa. Tá? É... Defesa e... Ah... Super cura. Por causa disso. Fica... Certo? Então... Tá aí. Essa aqui... Esses são os talentos. Essa aqui é a Alex Trash. Não sei se vocês... Se deu pra entender. Você viu que eu... Eu fiz super healer. Tipo, eu era um healer. Fora o primeiro tributo que eu precisava ficar no top. Porque eu odeio perder XP. Mas... Era só o time não ter ido. Você viu que o resto... É... Deu pra curar. Todo mundo deu pra salvar. E deu pra curar horrores a mais. Do que normalmente se cura. É... Eu acho que isso aqui vai fazer... Porque... Você viu como essa plantinha funcionava? De novo. É complicado porque tem certas horas que você tem que ir lá na frente pegar a plantinha. Isso eu admito. Se curou o tanque, você fala... Hum... Tem que ir lá pegar a plantinha. Mas... Digamos que você comece a batalha com uma planta. Entendeu? Você já tem dois seguidos com o máximo de HP. O que faz muita diferença. Porque lembrando que dois seguidos com o máximo de HP quer dizer que você soltou três... Com 100% de recarga. Três. Porque normalmente, ó... 75% de vida. Certo? Você tem 100%. Tomou 15%. Pá! Foi pra 85%. Você tomou 15% de 85%. Vai dar mais ou menos o quê? Eu não acho que dá 75%. Você consegue soltar uns dois sem perder esse talento. Certo? Com esse aqui, você dá 3x4. Tá? Dependendo se o segundo você conseguir mais... Você conseguir soltar numa pessoa... Também dá. Certo? É... O que eu queria falar dela é que é o seguinte. Esse talento aqui... Isso é super delicado. É... É... É complicado. Isso aqui é complicado. Complicado. Tá? Complicadíssimo. Hum... Esse aqui eu acho que todos são... Super situacionais, mas... Eu prefiro esse porque é passivo. E... O único talento que eu queria falar é esse aqui. Eu vi uma pessoa falando... Ah, isso aqui é legal porque dá 60% do HP do cara como escudo. Não, não. Isso aqui é 60% do dano que você curou. Se você curou 10% da vida do cara só... O cara vai receber 6% de shield. Aumenta o heal? Aumenta. Isso aqui é basicamente 60% a mais de heal. Mas é complicado. Eu acho que esses dois aqui são melhores. Especialmente esse aqui de baixo. Eu só queria mostrar que esse aqui também é muito bom. Mas esse aqui de baixo é muito bom também. Isso aqui vai o quê? 50, 60% a mais... É... De duração do dragão. Isso aqui é muito bacana, tá? E eu só queria lembrar que quando você ulta... Tá? Quando você... Tá no dragão e você ulta. Quando você volta, você vai continuar no dragão. Tá? Na mesma... Na mesma... Na mesma duração. Certo? Gente, então é isso. Essa é a Alex Traza. Amo todos. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam de compartilharem o vídeo. Deixem seu comentário aí embaixo. O que mais vocês querem ver? Gente, eu tenho muito replay pra fazer. E eu também tenho muito vídeo. E lembrando que agora eu tô fazendo 10 horas de stream. Então, paciência. Eu vou fazer mais. Eu tô tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí tá realmente difícil. Tá? É... Lembrando que 10 horas de stream não é pouca coisa. É... E mais o tempo pra fazer vídeo. Pra pensar em vídeo, etc. E outra coisa. Quarta-feira. Gente, toda quarta-feira eu gostaria que... Todo dia eu gosto de ver você em stream. Então, 9 horas da noite. É... Quase todos os dias, menos sexta e sábado. Eu tô lá jogando Heroes of the Storm. Lembrando que quinta-feira eu jogo Team League com vocês todos. A gente já fez vários dias. Foi divertido. E eu gostaria que as quartas-feiras eu tenha alguma coisa especial pra vocês. Então, eu gostaria que quem pudesse... Na quarta-feira de noite. Às 9 horas. Twitch.tv. Barra CadaumGG. Cheguem lá porque vai ter uma novidade. Eu gostaria muito que vocês participassem. Porque eu acho que vocês vão gostar demais. Ok? Então é isso. Eu sou o Cadaum. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!